Galera, se der pra ver aí, ó, vou treinar Puxar um pneuzão aí pra nós Até ali e depois voltar Fazer um aeróbico hoje Sábado à noite mesmo, trabalhei de manhã Depois da tarde Eu fui fazer prova na faculdade de manhã E a tarde trabalhei Pô, só tem esse horário E esse horário mesmo que eu vou fazer, não sei nem aí Tchau Tchau Tchau